Meus amigos, tudo bem com vocês? O homem goloso que come tudo e não deixa nada pra ninguém estar aqui mais uma vez mostrando o seu almoço de hoje, tá bom? E eu acredito e creio que vocês vão deixar aí o like, se inscrever no canal, comentário, tá bom? Aqui eu vou começar por um feijãozinho aqui, ó cebolado, um feijãozinho com cebola e aqui é uma costela gaúcha, ó olha aqui uma costela gaúcha ao molho aqui tem uma alface assim e aqui tem um arrozinho misturado com com feijão aqui tem uma salada assim aqui, ó couve com tomate e aqui, eu gosto um macarrãozinho aqui olha aí e aqui é um um gelózinho com quiabo, ó e aqui é um frango assado, olha aí frango assado olha aí, meus amigos olha a delícia aí frango assado olha aí então, o meu o almoço do homem goloso que come tudo e não deixa nada pra ninguém é isso aqui olha aí, a delícia aí olha aí uma delícia, né, meus amigos então, eu vou preparar agora pra comer tudo e não deixar nada pra ninguém então, esse aqui é o meu almoço de hoje beleza? se você gostou, tá gostando do vídeo já se inscreva aí no canal deixa teu like teu comentário viu? é... se você tá gostando dos vídeos tá bom? tá gostando dos vídeos meus amigos o homem goloso está aqui mais uma vez aqui agora o homem goloso vai comer tudo e não deixar nada pra ninguém cortar aqui esse franguinho aqui por enquanto eu acho que eu vou comer uma banda de um frango e meia panela de costela gaúcha e aí, meu amigo vou botar aqui um pouquinho de arroz eu não vou comer muito arroz, não o arroz o arroz toma tudo muito espaço hum, tudo o arroz o cachorrinho subiu aí olha que cadeira pra não firar, meu filho essa aqui é a costela gaúcha meus amigos é a costela gaúcha o homem goloso porque eu tenho frangassado o filho olha o meu filho olha o meu filho olha a patadinha do olha o doido pega a punha aí o seu filho não, o seu punha tava muito grande tá um limãozinho pra nós fazer um favor ia dar um saco senão eu vou comer tudo ela tá falando que é meu costume comer tudo o frangue assado pra mim olha o frangue assado pega o frango também ué não vai aqui não tirou o doido da minha comida não tirou o frango todo não fica falado demais eu tiro todinho só doido pra comer e pra trabalhar a batana aí vai no frango vai no frango se eu fosse tudo te abarrar ela logo tudo deixar pros outros não botou a bunda todinha o frango tá bom o frango tá bom ee ó ó ó E vai comer, tá cheio aqui, tá bonitinho. Hum, tá andando tudo. Vai, verdinho. Hum, apete o pé de planta. Feito. É o cavalo. Cavalo com melão. Cavalo não, eu sou lagarta, com melão de folha. Lagarta não come muito assim não. É, com melão de folha. Mas como você só foi? Tu come tudo que tem. Nada, isso aqui só vai colocando um pouquinho e aumenta, mas aqui não é muito não. Ou mulher golosa aí. Nada, só esse pouquinho. Ela tirou só aquele pedacinho ali meus amigos, ali só para disfarçar, sabe? Agora ela volta aqui de novo, ó, com melão no frango. Ela fala que eu tenho um zói grande. Hum. Ele come rápido. Hum. Tá duro. Parece que tá lá. É só comer mais. Tem um pescoço largo já, ó. O Vitaxi, 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 o Vitaxi gordo. O Vitaxi tá fosquio, chora. Gordo? Ó. Ó. Tá bom, mano. Tá falando o que? Tá obeso. O Vitaxi não tá inchado, né? Tá bom. Ele comeu demais. Ó. 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 com gorduras, não come nada, não come nada, olhei para o nariz, para os olhos tem um pescocinho, ainda vai tirar ai né, está fazendo a galinha espelada, olha, olha para a estelinha dela, hum, dói, que espocinha bonita, o arroz, não sei, a gente vai ter misturado aqui, eu vou estar comendo arroz, meu filho, eu vou estar misturo, gosto de arroz não, mistura isso aqui, isso aqui deixa de maguinho, é por isso que eu estou só com os queixo seco, só com esse aqui, o meu sobrinho falou que eu estou mago, eu usei aços para os meus amigos, que eu estou mago e ele disse que eu estou de queixo seco, queixo seco, é porque eu estou comendo só folha, queixo está acesado todo folha, queixo está acesado todo folha, e depois, eu vou acabar com todos os dois, porque aqui tá uma声 eu devo continuar a saber quando eu estou a gegenüber e quando euעoto o maro aqui. Tchau, 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 tchau. E aí. E aí. E aí.